Olá, boa noite pra você que estava acompanhando a programação da Record TV. Continue com a gente. Entra a partir de agora o nosso J.R. Cametá com as principais notícias da nossa edição. Homem é vítima de tentativa de homicídio em Limoeiro do Ajuru. Moradores da Avenida Beira Mar reivindicam a reforma da ponte. Você vai ver também, o governador Helder Barbalho entrega mercado e assina a ordem de serviço na zona rural de Cametá. Essas e outras informações agora no nosso J.R. O governador do Pará entregou no início desta semana o novo mercado de Curuçambaba e também a assinatura da ordem de serviço para asfaltamento da PA-471 em Vila do Carmo. Veja só. O governador Helder Barbalho chegou no distrito de Curuçambaba e fez a entrega da nova obra de reconstrução do mercado municipal com novos boxes, pontos comerciais, banheiros e lanchonete. Mercado muito importante para a produção e aqui a parceria com a prefeitura, com o deputado Hélio, todos juntos trabalhando por Cametá, por Curuçambaba. Durante a agenda, Helder Barbalho também entregou uma nova lancha de 350 HP, avaliada em 600 mil reais para os órgãos de segurança pública do município, visando fortalecer a segurança nos rios da nossa região. Já em Vila do Carmo, foi assinado a ordem de serviço para o início das obras de construção e pavimentação asfáltica da PA-471, popularmente conhecida como Ramal da Vila do Carmo, visando trazer desenvolvimento para a região do Beiradão e melhorar o escoamento dos alimentos da agricultura familiar, além do fortalecimento da exportação do açaí, que é carro-chefe da economia local. É um momento de cumprir com o compromisso que firmamos com o povo de Cametá, aqui no Beiradão, fazendo com que essas obras possam iniciar-se, trazendo desenvolvimento, fazendo com que esse povo possa sair da poeira no verão, da lama no inverno, fortalecendo a logística para o escoamento da pimenta do reino, do açaí, gerando emprego e comodidade e tranquilidade e segurança para quem necessita dessa estrada. O novo mercado de Curuçambaba ficou realmente bonito, moderno, seguro e também adequado para os trabalhadores e a conservação dos alimentos. Parabéns ao governador Helder Barbalho por mais esse investimento aqui na nossa região. O governador que também veio acompanhado com sua comitiva, entre eles o secretário Igor Normando, que a gente deixa aqui o nosso abraço e uma excelente noite a ele e toda a equipe do governador. Lembrando que o Igor Normando é da Secretaria Estratégica da Cidadania, que tem o objetivo de expandir as ações e programas e também projetos da Usina da Paz, que está sendo construída aqui em nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto